Bora começar o nosso vídeo de hoje pra falar sobre uma fala bem polêmica e bem sincera, bem verdadeira, por que não, do Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, ele que não costuma dar muitas entrevistas, muito pelo contrário, né, acho que eu nunca vi ele falando após um jogo na Serrinha, e dessa vez ele acabou comentando ali com a galera, tanto os jornalistas da Rádio Sagres, né, e também da Rádio Bandeirantes, onde irei pegar os trechos que ele acabou falando logo após esse empate 1x1 na Serrinha. Abre aspas, né, chega de tanta palhaçada com arbitragem no Brasil, chega de árbitro de VAR que ninguém sabe quem é, manda eles fazerem um VAR no estádio, agora esconderem eles lá no Rio de Janeiro é muito fácil, está ridículo a arbitragem no Brasil, esse bandeirinha deveria ser suspenso por 60 dias e voltar no Sub-15 ou Sub-17 pra daqui 10 anos eles aprenderem alguma coisa. Agora eles, a CBF, né, colocam um árbitro FIFA em um jogo da Série B, dois dos times dentro da zona de rebaixamento, mas não coloca aqui na Série A que isso está errado, fecha aspas, destacou aí o Paulo Rogério Pinheiro, um dos primeiros trechos dessa sua entrevista. Esse árbitro FIFA apitou, no caso, Vila 9 Guarni na última sexta-feira, até acabei esquecendo de pesquisar quem era esse juiz, mas enfim, hoje, né, ontem, melhor dizendo, na arbitragem do Goiás, o Ramon Abate Abel não é FIFA. Abre aspas novamente o que disse o presidente Esmeralgino, e aí sim, né, citando essa possibilidade que não vão rebaixar o Goiás. Não adianta só trocar o presidente lá, profissionaliza os árbitros, chega de árbitro amador. Pelo amor de Deus, um árbitro de Série A apitar impedimento em tiro de meta é ridículo. Para Brasil, para futebol, CNM, o que vocês estão fazendo com a arbitragem do Brasil? Já é chacota no Brasil, no mundo, não vamos ter árbitro de VAR na Copa, chega de prejudicar o Goiás, vocês não vão dar conta de rebaixar o Goiás, fecha aspas, o que disse o presidente da equipe Esmeraldina, né, o Paulo Rogério Pinheiro realmente bem revoltado após esse empate dentro de casa, como eu falei para vocês, né, beleza, pode ter aquela interpretação em relação ao lance, para mim é claramente o toque ali no Tadeu, aqui no Brasil, que já falei, não sou a favor dessa regra, de qualquer tipo de toque no goleiro, eles marcam a falta, mas falta muito critério, né, isso é o que deixa o torcedor revoltado, e obviamente parte também da diretoria também, tendo esse sentimento, os mesmos da torcida, né, então o Goiás encostou ali na equipe do Atlético Mineiro, que é o primeiro time, perdão, do América, né, que é o primeiro time dentro do G8, a mesma pontuação, 36 pontos cada um, fica um pouquinho ali para trás, mas assim, em relação a zona de rebaixamento, já falei para vocês, né, engatando essa sequência muito positiva, a tendência é que o primeiro time dentro do Z4 termine o Brasileirão com até menos do que 40 pontos, esse ano realmente a cota, né, está muito baixa, se a gente pegar a média das últimas temporadas, então, dando recado aí ao presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, que não vão conseguir rebaixar o Goiás nesse ano de 2022. É aquela coisa, né, ainda bem que ainda não tem clubes, assim, dentro da zona que são mais queridos, né, a gente pode entender dessa forma por parte da CBF, tem alguns ali na parte de baixo, tanto o Botafogo quanto o São Paulo, mas não acredito que eles briguem, assim, até as últimas duas, três rodadas, a tendência é que fique realmente com os quatro, que já estão dentro, acho difícil de escapar, né, acho que tanto o Atlético Goiano quanto o Juventude já podem até começar a pensar no ano que vem e por parte do Havaí e do Cuiabá também, né, vem engatando uma sequência ruim, o Curitiba ainda bem, grande parte dos seus jogos e quem entrar naquela briga, né, o Fortaleza ou o próprio Botafogo ou o Ceará, não vejo o Goiás dentro dessa disputa, muito por conta dessa sequência muito positiva, né, cinco jogos sem perder, três vitórias e dois empates, engatando aí 36 pontos na tabela de classificação. O Paulo Rogério Pinheiro também enalteceu o seu trabalho, né, à frente do Goiás, enfim, o trabalho tanto dele quanto também do Ali, o próprio Edmilho e também do Eduardo Pinheiro na captação de bons jogadores e falando, né, que não precisa disso, né, de tantas polêmicas, enfim, um time que, na visão do Paulo Rogério, né, Goiás arrecadando 50 milhões anuais contra um time que arrecada mais de 800, que no caso foi o Flamengo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, como que você viu, né, como você enxergou ou ouviu, melhor dizendo, essa entrevista do Paulo Rogério Pinheiro. Se você concorda, se você discorda, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários e sobre a minha visão um pouquinho mais do jogo, vou estar deixando na tela final para vocês acompanharem e tendo um pouquinho mais de profundidade, né, dentro do assunto.